em reunião com chefe atendimento vendas de produtos e serviços e tudo isso online e aí vem a pergunta o que vestir para o atendimento online meu nome é Viviane Procopio eu sou consultora de imagem e estilo e eu vim aqui hoje para te ajudar com esta dúvida vem comigo Olá meninas sejam bem-vindas a mais um vídeo deste canal que fala de consultoria de imagem moda beleza estilo e muito mais sobre o universo de vida real das mulheres acima dos 40 anos e hoje nós viemos aqui para falar de um probleminha que tá chateando a gente desde 2020 que é o online chateando e não né gente porque a gente também nesse processo a gente consegue ter vários benefícios de estar mais perto dos nossos filhotes neste momento e aí você também faz atendimento online se faz fica até o final do vídeo para ver todas essas dicas que elas vão te ajudar muitas pessoas hoje estão trabalhando por home office eu acredito que muitas delas continuarão mesmo pós pandemia a gente já falou de sobre isso no outro vídeo eu acho que é uma tendência que há de se perpetuar essa colocação das pessoas no online por uma série de motivos inclusive financeiros das empresas que contratam eu acho que esse foi se descoberto que é muito mais rentável ter funcionários online do que ter todos trabalhando no mesmo local pegando condução e etc que demandam um grande tempo e além do tempo demanda uma verba a ser investida que quando o funcionário está em casa passa a ser mais interessante para a empresa bem mas aí a gente pergunta há um código de etiqueta online o que que existem essas roupas para fazer para a gente pensar no home office que que eu posso usar como é que fica viver como é que eu faço para parecer elegante sem parecer que eu tô muito rebuscada como é que eu faço para parecer que um visual legal dentro do meu da minha proposta de home office bem vamos lá a primeira coisa que eu vou pensar não existe um código de vestimenta para home office mas existe um padrão de vestimenta para o seu trabalho que você exerce pensando assim a gente vai imaginar algumas coisas se você trabalha no local que te exige terno e gravata não tem como você é aparecer no home office sem o terno e a gravata então a primeira dica que eu dou é você prestar atenção no que é o código de vestimenta da empresa que você representa e se você é a sua empresa como eu aqui sou a minha empresa você tem que pensar naquilo que você quer passar para o seu cliente quando você tá no vídeo quando ele está te assistindo o que que você quer que ele sinta quando ele tiver o que você quer que ele compre quando ele tiver isso é muito importante a sua imagem pessoal fala muito a respeito da sua empresa tá segunda coisa se você trabalha num local que não lida tanto com criatividade você vai procurar as cores um pouco mais sóbrias ou menos estampa menos 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 é ótimo é ou com menos estampa ou com menos referências que possam atrapalhar o outro que está do outro lado da telinha para que você consiga fazer a comunicação fluir de um jeito melhor tecidos tecidos mais fluidos são mais interessantes tecidos mais leves é menos encorpados onde você possa se sentir à vontade porque muitas vezes você tem que digitar você tem que se mexer bastante você gesticula é diferente de estar ao vivo então se você usar uma roupa muito engessada você fica muito né grande robusto pense em tecidos mais fluidos em cortes mais tradicionais sem muito bico sem sem muita ponta sem muito né isso assim eu tô aconselhando gente de novo cada um usa o que quer como quer tá eu tô aqui para orientar quem tem dúvidas do que usar de repente não quer só jogar uma camiseta quer ter um um visual um pouco mais trabalhado para colocar na tela então é isso que eu vim aqui falar é hoje em dia tem muita manga bufante muito babado muita né evita o que é muito volume porque essa tela ela é pequenininha o que você vê pequeno você não vê tanta coisa assim quanto mais próximo da tela você tiver mais próximo você tá de quem tá do outro lado então se você conseguir ter um visual um pouco mais clínico para falar com essa pessoa vai ser um pouco melhor para você tá então tecidos mais fluidos e mais leves se não é uma área muito criativa evitar um pouco as estampas e as cores mais fortes mais berrantes tá agora se você trabalha na área artística se você trabalha com criatividade gente joga um estampão que é uma delícia não tem problema nenhum eu gosto do fluido porque eu acho que ele transmite uma comunicação melhor com quem está do outro lado se eu tivesse aqui com uma manga muito de bico muito ombreira muito seria diferente do que a gente está falando mas isso eu falo para o meu negócio como eu falei para vocês antes tudo depende daquilo que é o seu código da sua empresa não somente código de vestimenta mas aquilo que a sua empresa traz com padrão e se você a sua empresa aquilo que você quer imprimir então eu acho que isso é uma das coisas básicas segunda coisa básica cuidado com decotes transparências e com a parte de baixo então vamos por partes primeiro se você coloca um decote muito avantajado e por qualquer motivo você tem que se se abaixar para pegar alguma coisa a pessoa vai olhar mais para o seu decote do que ela vai olhar para você na câmera e para aquilo que você está dizendo então atenção naquilo que tem que estar em foco naquilo que tem que ser o momento de atenção evita um decote muito avantajado evita um decote muito aberto onde o seu seio vai ficar muito a mostra a mesma coisa com roupas transparentes você imagina uma reunião de uma empresa tem 40 pessoas na sala do zoom e aí você aparece com sutiã de renda que deixa o seu sei um pouco a mostra né que fica uma coisa mais sensual eu acho que não é o momento então acho que dá para para investir num outro formato é para este momento reunião e o terceiro que eu acho que é fundamental que a é a parte de baixo gente o que choveu de meme nesta internet com as pessoas levantando e estando o cacareco na parte de baixo às vezes você é chamado você precisa fazer alguma coisa você levantar para acudir uma criança precisa atender uma campanha correndo sei lá é mil imprevistos podem acontecer e aí você levanta e tá calcinha ou você levanta está linda na parte de cima e com a bermuda do pijama com a calça do pijama na parte de baixo então cuida da parte de baixo a por exemplo hoje eu tô aqui gravando né eu tô com bode na parte de cima ele até tem um decote zinho né coloquei tudo direitinho e na parte de baixo eu tô com uma bermuda preta que se eu levantar não vai causar nenhum problema não tem problema nenhum vocês vão me ver de bermuda preta eu não coloquei salto certo né eu tô com uma rasteirinha tô de bermuda preta e tô com o meu bodezinho gravando tudo direitinho então a gente tem que tomar cuidado com o todo porque muitas vezes você escorrega no final né vem tudo indo muito bem e você escorrega no final olha que você levanta a gente tem tem vídeos assim incríveis do que as pessoas conseguiram aprontar desde sair de cueca no meio da reunião até passar sem roupa no e-mail de reunião é assim tem de tudo para vocês terem uma ideia de como as coisas acontecem do nada eu vou contar um caso que aconteceu comigo a minha filha semana passada a gente teve aula teve reunião da escola dela online e eu usei o zoom o computador dela o zoom para fazer a reunião pela conta dela porque a hora que eu abri apareceu a conta dela e lá eu fui gente eu já não não enxergo bem o quadradinho é um troço desse tamaninho a hora que eu abri eu falei assim que sombra estranha no meu rosto gente tava de barba porque existem filtros e assim eu não sei que que eu apertei que eu fiquei de cavanhaque e aí fiquei eu chamando ela um tempão para tirar o raio do cavanhaque dali porque eu uso o zoom para uma reunião normal não foi filtro e então essas coisas acontecem essas escorregadas acontecem a gente tem que tomar cuidado com o tamanho da escorregada que a gente quer dar e aí vem para mim a última dica para vocês no vídeo de hoje que um momento eu vou vir aqui falar para vocês mais especificamente sobre isso mas mulheres me escutem se levantem da cama se você você trabalha home online se você trabalha home office levanta da cama coloca as crianças para estudar dá café para quem você tem que dar e vai se arrumar não se não enrola para se arrumar lavar seu rosto se você tem o hábito de tomar banho logo cedo tome seu banho logo cedo se você não tem o hábito de tomar banho logo cedo não lave o rosto né escova os dentes higieniza faz tudo tem que fazer você passa seus creminhos todos invista um tempo em você passa sua amiquezinha tira ali gente meia hora 40 minutos eu sei que às vezes parece assim vivia muita coisa gente a minha vida é tão corrida quanto a de vocês posso garantir a minha vida é super corrida eu costumo levantar 6 da manhã e só vou tomar café às 9 para dar tempo que eu tomo eu levanto acordo minha filha marido aí eu tomo remédio para tiróide que quem tá aqui há um tempão sabe que eu tomo hormônio da tiróide todo dia de e aí é eu tenho que fazer várias coisas antes de chegar no meu dia que começa lá pelas 9 da manhã mas assim é uma coisa que eu tô aplicando para minha vida e é por isso que eu tô trazendo isso aqui para vocês hoje levanta se cuida se arruma coloca a roupa mais simples que seja se você vai trabalhar na sua casa se você não tem atendimento online mas você trabalha home office se arrume para trabalhar minimamente é porque faz diferença tá para mim faz diferença então eu conselho que eu tô dando para quem não não tá mais aguentando trabalhar de pijama quem não tá conseguindo levar na boa coisa do ficar de pijama eu sei que tem gente que ama que pijama é a vida da pessoa então lembrando que cada um é cada um escolhe aquilo que quer fazer tá não existe certo e errado para mim funciona assim se eu levantar me animar me cuidar e aí foi para a vida é muito melhor então eu acho que alguns códigos seriam esses se arrume se coloque pensa nas roupas que você tá usando principalmente decotes transparências parte de baixo e e estampas evite tudo que possa ser muita informação te deixar ou ver na tela e abuse daquilo que possa te deixar bem na tela uma maquiagem suave uma carinha mais saudável um sorriso no lábio que isso não tem preço e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se inscreve no canal é muito importante a sua inscrição é muito preciosa aproveita e compartilha com aquela amiga que você sabe que tá lá nos 40 50 60 e tá a fim de entrar para um grupo engajar numa comunidade que não aguenta mais ver a TV aberta e quer explorar o YouTube manda ela para cá faz ela aqui a gente bate papo com ela também tá bom me sigam nas redes sociais e Viane Procopio oficial Instagram e Facebook e eu te vejo no próximo vídeo tchau